Música Olá, eu sou Juliana Calisto, engenheira responsável pela obra House Mitre Residence 370. Estou aqui para apresentar para vocês o andamento físico da obra referente ao mês de outubro. Instalação de canteiros de obras 100%. Escavação de terra e fundações 100%. Estrutura 100%. Alvenarias e vedações 100%. Instalações hidráulicas 90%. Instalações elétricas 81%. Revestimentos de fachadas 92%. Impermeabilizações 100%. Revestimento interno em paredes 80%. Revestimento interno em piso 76%. Revestimento de teto e forros 99%. Esquadrias metálicas e vidro 75%. Esquadrias de madeira 92%. Louças e metais 84%. Pintura 53%. Elevadores e instalação 100%. Terreno externo e paisagismo 38%. Limpeza 6%. Limpeza 6%. Total geral da obra 84%. Para continuar acompanhando o andamento físico da obra House Mitre Residence 370, acesse o aplicativo Mitre Experience e tenha acesso a dicas, notícias e benefícios.